Cultura e tradição Sou Marlon Oliveira E apresento hoje o Samburá Drink de minha autoria Para o primeiro festival em chefes De coquetelaria alagoana Coquetel elaborado com 60 ml De cachaça carasweep 30 ml De xarope artesanal de coco queimado com caju 30 ml De suco de limão taiti 20 ml de clara de ouro Bastante gelo na minha coquetelaria Vou dar um shake Tirar o gelo da minha taça já respirada Através de uma dupla coagem Passar o meu coquetel para a taça Vou perfumar esse drink com limão taiti Como guarnição Vou utilizar uma folha de coqueiro com cocada Saúde! Deixa eu ver! Obrigado.